É muito que ele trouxe muito para sempre. É muito que ele trouxe muito para sempre. É muito que ele trouxe muito para sempre. Esse homem que é apenas de 16 anos. Muito amigo, querido de seu papá. Desde o momento de sempre, ele era muito mais amado. É o filho da vergonha, do patriarca Jacob. Ele era um filho que nasceu depois que toda a família estava criada. Era muito precioso esse filho para Jacob. Quando falamos de patriarca, há três nomes que sobresalem. O primeiro é o segundo é o terceiro. Que bom estar comigo. São muito bons biblistas. Porque este patriarca, o último de la linha, já estava com idade arrasada, conseguiu este hijo. E eu creio esse episódio. Já sabem que depois, meu papá, depois dos 60 anos. Nace um filho que se queda muito impactado. Hijo da vergonha. José era o filho da vergonha. E o próprio filho da vergonha. E o papá o lipo estava muito a seambiciar. Não amava tanto. E amava e... Hijo da vergonha, não amava. Hasta que... Diz algumas coisas que era demais. E ele fez algumas coisas que ele não tinha muito tempo de vergonha. Ele distinguiu José entre os outros irmãos. E ele mandou a ser uma túnica que era uma túnica especial. E ele foi muito especial. Especiales. A túnica é de José. E o cara era conhecido por sua túnica. E ele foi conhecido por sua túnica. Muito bem trabalhado. Muito bem. Foi muito bem. E o momento em que os outros irmãos foram pastorear ovejas. Já sabemos que a função deles naquele tempo não era a computadora como hoje. Mas eram todos irmãos. Era função de homens. Mas era função de grande aprecio. Já que se vivia de los rebanhos. Os irmãos foram pastoreados. E Jacó chama José. E esse pai está também vivo. A ver seus irmãos. A ver onde está. A ver como estão. E esse muchacho. Sale a ver seus irmãos. Mas José em sua idade tão jovem. Mas eu soube dizer que um ano. Ele sonhava. É o filho do Gromann. Diga o outro comigo. Sonhava. É o Gromann. Teria sonhos. É o Gromann. E ele é um sonho. Muito interessante. E um grande grande. Para seu pai e seus irmãos. Para seu pai. Para seu pai. Para seu filho. Para seu filho. E ele é um sonho. E o meu filho. Ele é um sonho. Ele tem mais novos. Ele é um sonho. Ele tem aí. Esses irmãos. Mas ele tem um sonho. Mas quando eu falo de sonho, não falo aqui de quem com as carabotas negras na noite e se vai dormir, os frijões. E se dorme assim, tem muitos sonhos. Não estou falando desse sonho, estou falando dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não se podem apagar, não se podem ahogar. E não há mais, agora são sonhos. Bom, eles fizeram um plano de ataque ao garoto. Eles fizeram um plano de ataque ao garoto. Al ir mais novo, ao mais jovem do patriarca de Jacó. Pensaram, vamos, por esse garoto, vamos matar. Mas Rubem disse, não, um dos irmãos disse, não, não vamos fazer assim. Vamos derramar a sangue de nosso irmão. Não fazemos isso. E disse, não há mais nada para eles? Mas depois olhamos um papo. Echamos um papo em uma cova. E chegou na primeira vez, você estive em uma cova. Mas depois, vi alguns mercadores que estavam parede. E viram, e disseram, não, sabe que é melhor que podemos fazer? Saquemos desse mochalho do poço, da cueva, e vendemos a os mercaderos para que eles sejam escravos. Então, naquele momento, parecia que tudo estava acabado na vida de José. Parece que todos os sonhos haviam sido terminados. Agora estava na mão dos mercaderos para ser esclavos de Egito. Mas José, ainda com pouca idade, E não estava sabendo muito bem administrar os sonhos. Mas ele sabia que ele tinha um sonho. Ele sabia que havia um sonho em sua vida. Aleluia! Amém! Com pouca idade. Ele era jovem. O muchacho adolescente. Ele era jovem ou mãe. Não sabe nem ver como dirigir as coisas. Mas ele sabia que ele tinha um sonho. Mas ele sabia que ele sabia que ele tinha um sonho que Deus lhe havia dado. E ele seguiu. E ele seguiu. Firmamente este sonho. Estão fostos em seu sonho. Aleluia! Yes, amém. E estuve em uma cueva. E ele estava lá no puto. Essa foi a primeira pesadinha. Essa foi a primeira pesadinha. Essa foi a primeira pesadinha. Depois saiu da cueva e foi vendido. E foi vendido. Bom, de la cueva até a mão dos dõibeiros para ser esclava. Que esperança pode ter uma pessoa que passa por uma situação como esta? Iemand que essa situação me ama. Mas por hope que ele não tem? Já não resta esperança. tudo o que eu pensava em minha vida foi acabado aqui foi terminado aqui mas José não pensou assim José seguiu firme sabendo que Deus lhe havia dado um sonho quantos han tenido sonhos aqui não os de frijoles sonhos de Deus amém que bom que há muitos sonhadores aqui a vida humana não pode seguir sem sonhos todas as pessoas devem ter um sonho os que não têm sonho não sabem como viver não sabem onde vem e para onde vai é importante manter os sonhos em sua vida é importante não deixar que os sonhos se ahogam em sua vida os sonhos são tudo o que nos pode levar adelante é por meio dos sonhos que nós somos vencedores é por meio dos sonhos que nós podemos viver por meio dos sonhos que nós podemos viver podemos chegar ao final sem sonhos sem sonhar você vencerá você será um vencedor você andará de acordo com Deus você terá vitória amém siga soñando siga soñando há aqueles que são críticos e quando vê você expressar um bom propósito e quando você um bom propósito ele diz ele diz ele diz siga soñando ele vai lá ele não acredita mas deixa-me dizer uma coisa olha aqui eu quero dizer não a você como está aqui mas quero dizer a seu coração quero dizer a seu espírito a sua alma que nunca em sua vida você deve dar atenção à aqueles que criticam seus sonhos se é que seus sonhos está de acordo com o reino de Deus e com seus princípios nunca deixe que nada não se importe não se incomode com a crítica você tem que soñar você tem que seguir soñando você tem que se soñando os sonhos nascem no coração de Deus os sonhos são morados em o coração de Deus o verdadeiro sonho de Deus para a nossa vida é de verdade e drômen de God para a nossa vida são sonhos de sucesso são succeses drômen agora vamos identificar aqui a vida de de José agora vamos